É uma boa tarde. Eu estou bem, Isabel, obrigada. Desejo a vocês uma boa tarde, tá certo? Vamos começar nossa aula de hoje, mais uma quinta-feira, né? Hoje, gente, nós vamos fazer a correção da atividade de ontem, certo? Mas antes de começar, eu queria só iniciar a aula de uma forma diferente hoje, tá certo? É setembro amarelo, né? Como vocês estão vendo aqui atrás, né? Setembro amarelo e o símbolo aqui, né? Desse mês. Gente, a gente vai iniciar a aula um pouquinho diferente só falando sobre isso, porque para quem não sabe, certo? Hoje, dia 10 de setembro, é o dia mundial, certo? De prevenção ao suicídio, certo? Esse, todo mês de setembro, ele foi escolhido, né? Para ser retratado esse tema, né? Esse tema muito delicado. Mas hoje, que é o dia 10 de setembro, é considerado o dia mundial de prevenção ao suicídio, certo? Aí eu preparei para vocês um vídeo, para vocês assistirem bem rapidinho. E também algumas informações sobre esse dia, tá certo? Porque é interessante, obviamente, a gente estudar português, matemática, mas é interessante nós abordarmos temas assim também, certo? Infelizmente, gente, o vídeo, não vai ter como vocês escutarem, é o som, certo? Porque eu já testei em outra sala e os meninos conseguiram visualizar, mas não conseguiram ouvir, né? Mas não tem problema, porque o vídeo é o rapaz falando em inglês e ninguém aqui, né? Sabe falar inglês ainda fluentemente, né? Apesar do professor Edson ser maravilhoso. Então, o que importa é a legenda. Então, vocês vão prestar atenção no vídeo e na legenda, tá bom? Vou colocar o vídeo para vocês assistirem. Aí vocês sabem que dá para dar zoom na tela, né? Então, se vocês não estiverem conseguindo ler direito ou ver direito, vocês dão o zoom na tela, tá? Vamos lá, deixa eu aqui apresentar a tela. Aí eu vou perguntar, se vocês me respondam só no chat, se tem como vocês, se vocês estão vendo o vídeo, tá? Só um minuto. Tá dando para ver? Ótimo. Então, vamos lá. Vou soltar o vídeo e vocês dão zoom aí na tela de vocês, tá? E leiam a legenda. Tá. E aí E aí E aí E aí Obrigado. 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 Pronto, gente. Vamos lá. Agora, né, deixa eu ver aqui os comentários. Gente, vocês conseguiram Só um minuto Vocês conseguiram visualizar Conseguiram ler a legenda Eu sei que não é muito bom A qualidade e tudo Mas eu queria saber Querer que alguém, né Ou mais uma pessoa, não tem problema É falar-se O que Entendeu do vídeo O que achou do vídeo, e aí? Pode sim, Isabelle Pode falar Oi, tia, tá me escutando? Só um minuto, deixa eu aumentar aqui o meu volume Estou Ok Tipo O vídeo é muito bonito mesmo E tipo, eu gostei muito Porque normalmente Quem sente esses sentimentos Mais profundos Poucos mais pesados E muitos, muitos pesados Eles tentam responder por mais tempo O que, geralmente Acarreta em vários outros problemas Porque, tipo Da depressão E além de dar depressão Eles sentem vontade de se matar E muitas pessoas Acham que essas pessoas Que estão com depressão São especiais São E acham também E acham também que elas estão bem Muito bem Sozinhas E muito bem Cuidadas Só que no fundo Essa pessoa Ela tá Péssima E ainda tá com vontade De querer se matar É isso que eu entendi É isso mesmo É uma reflexão Muito, muito, muito Válida Tá certo Gostei muito do seu posicionamento Isabelle Eu vou só colocar o celular Pra No carregador Gente Mas Eu quero que mais alguém fale Tá certo Se alguém quiser falar Eu posso deixar aí no chat Só um minutinho Rapidinho Vamos lá, gente A Isabela Colocou assim É Achei muito relevante E traz força Para as pessoas Que sofrem Com isso Quando eu ouvi esse vídeo Eu achei muito Eu achei um vídeo Super bonito Um vídeo Muito forte Realmente Mas um vídeo Que traz Além de Retratar o tema Ele traz Realmente Ele traz Esperança Um vídeo Motivador É um vídeo Bem Bem motivador Alguém mais Quer falar alguma coisa Sobre o vídeo Gente O que entendeu do vídeo O que achou do vídeo Um monte de gente Colocou que era bonito Que era triste Realmente Ele tem algumas partes Tristes Mas a parte principal Dele é o final Vocês perceberam? Incrível Realmente É incrível É maravilhoso Vocês perceberam Que ele conta Exatamente É bem reflexivo Faz realmente A pessoa Refletir Pode sim Raíssa Deixa eu só ler O que a Lara Isabelle colocou Raíssa Aí depois Você fala Tá Raíssa A Lara Isabelle colocou assim Que ele O homem do vídeo O rapaz do vídeo Era uma pessoa Que sentia sentimentos ruins E possivelmente Era depressivo Mas ele pediu Ajuda E no final Ele decidiu Ficar É isso mesmo Lara Isabelle A gente vai já Discutir um pouco Sobre essa história Do ficar Ele falou muito Que as pessoas Pediam pra ele ficar Ele fala o tempo todo Nisso E no final do vídeo Ele termina com essa frase A gente vai já discutir Sobre isso Tá certo? Vamos lá Raíssa Pode falar Olá tia Boa tarde Tá conseguindo nada Sim Bom tia O que eu entendi Sobre este vídeo É que Temos que criar coragem E Nossos sentimentos Não podem ficar guardados Apenas pra nós Tanto os sentimentos Buns Quanto os sentimentos bons Temos que ter um amigo Verdade né Pode continuar Não pode falar Não pode falar tia É No vídeo a gente vê isso Que ele realmente Tinha muitos sentimentos ruins Mas uma hora Ele decidiu compartilhar Com um amigo Com a mãe Com o pai Com a irmã dele Então tia Eu acho que o setembro amarelo Que é O mês que a gente Reflete um pouco Sobre essa questão Do suicídio Essas coisas Então Eu queria que Todas as pessoas Que sentissem depressão Que elas Procurassem ajuda Procurassem um amigo Não decidisse Tirar a sua vida Que Ficasse Decidisse Tivesse a mesma decisão Do garoto Decidisse ficar Muito bem Raíssa O vídeo é realmente Sobre isso Vocês percebem Gente Que no início do vídeo Ele começa a contar A história dele Falando de quando Ele era criança Que o pai dele Pedia pra ele ficar Vendo os vagalumes E ele não queria Mas depois Ele viu Que foi uma das coisas Mais lindas Que ele viu Na vida dele Vários vagalumes De madrugada A mãe dele também Pediu pra ele ficar E esperar os pintinhos Nascerem Depois ele conta Que um amigo dele Pediu pra ele ficar No mesmo time Que ele Eles acabaram perdendo Mas se tornaram Melhores amigos Só que aí Ele conta Que um dia Quando ele cresce Ele começa a sofrer Muita pressão Muito estresse E ele já não tem Aquela leveza De quando ele Era uma criança E ele conta Que no aniversário dele De 17 anos Ele sentia uma vontade Muito grande De tirar a própria vida Porque ele sentia Uma dor Que não passava Só que aí O que foi que ele decidiu Ele decidiu contar Contou pra um amigo Contou pra mãe Pro pai dele Todo mundo apoiou ele E uma coisa Bem interessante Que ele diz Que a dor Não foi embora Totalmente Ele ainda Até hoje Ele precisa De terapia Precisa conversar Precisa de orações Precisa de amigos Mas ele decidiu Dar uma chance Pra ele mesmo Ele decidiu Ficar Ficar o que? Ficar vivo Decidiu lutar E percebeu Que ainda Que ainda assim Com todos os problemas Que ele tinha Ele conseguiu Ver novamente Que a vida Apesar de tudo Tinha coisas Boas Ele conseguiu Enxergar Que a vida Mesmo com todo o estresse Com tudo que ele estava Passando A vida ainda Tinha coisas boas Então é um Té Um vídeo muito bonito Realmente Certo? E gostei muito Da participação De vocês Gente Agora eu trouxe Algumas informações Sobre isso também Alguém aqui Deixa eu ver O que a Isabela Colocou Muito bem Isabela Isso acontece Né? Com muita gente Né? A pessoa Às vezes As pessoas Pensam isso Né? Que se ela sumisse Seria melhor Né? Não conseguem enxergar O sentido da vida E muita gente Diz o que? Ah É bobagem Mas não é bobagem A pessoa realmente Precisa de um tratamento Psicológico Precisa conversar Precisa contar Para alguém Né? E isso gente É uma coisa Que pode acontecer Com qualquer Pessoa Né? Então vamos lá O que vocês sabem Sobre esse setembro amarelo? O que vocês entendem Sobre o setembro amarelo? Vocês sabem o que Sobre esse mês Gente E aí? E aí? Pode sim, Isabelle Pode falar Tia Tia, o que eu entendo Sobre o setembro amarelo É que além de ser Prevenção do suicídio Ele ainda Tipo Eu vou contar dois fatos Que até hoje Ainda acontecem Poucos Ainda acontecem Mas acontecem É porque Primeiro fato Ele já acabou Amei Mas era porque Minha prima Ela tinha depressão E ela ficava pensando Como seria a vida dela Depois de ela estar morta Só que aí Depois ela Começou a falar Com a gente A gente começou A dar dica Para ela E ela começou A fazer tratamento Psicológico E nesse tratamento Psicológico Ela se livra Da depressão E o outro É meu tio Que ele não para Ele no caso Ele tem Ele tem Uma depressão Inicial E no caso Ele não está fazendo Tratamento psicológico Mas né Exatamente Valter Não é Obrigada Pela participação Isabel Por ter contado É um fato Que aconteceu Com você E com algumas pessoas Que você conhece Aí o Valter Colocou assim Todo dia É dia de prevenção Não só em setembro Concordo Com você Valter Mas Do mesmo jeito Que existe Um dia Por exemplo Dedicado ao dia Das mães É para a gente Respeitar a nossa mãe Só no dia das mães Não Para respeitar o pai Só no dia dos pais Não A gente é especial Só no dia Do nosso aniversário Não Mas não é interessante Ter um dia Reservado para isso Gente Não é interessante Ter um dia De comemoração Realmente O dia Da gente De todo dia É dia É dia De se conversar Sobre isso Mas é interessante Ter esse mês Gente Porque muitas pessoas Elas não Não sabem Nada sobre isso Não se importam Com isso Acham que isso é bobagem É falta de Deus Mas tendo um mês De conscientização Quando a pessoa Se conscientiza Se eu me conscientizo Disso Eu vou ter consciência Disso durante Todos os dias Do ano Mas É do mesmo jeito Que tem o setembro Desculpa O outubro rosa Que é contra o câncer De mama O novembro azul Foi criado também O setembro amarelo E o dia de hoje Que é o dia De setembro Foi destinado a isso A prevenção Do suicídio Mas com certeza Todo dia A dia De nós refletirmos Sobre todos Esses assuntos Exatamente Maria Clara É isso mesmo A prevenção Do suicídio E como Prevenir Como prevenir Isso Verdade Rogério Verdade Rogério Filho Muitas pessoas Dizem que é Frescura Muitas pessoas Dizem que é Falta de Deus Que é Bobagem Que não é Importante Gente Mas essas pessoas Com certeza Elas não sabem Do que elas estão Falando Porque quando a gente Fala do suicídio O suicídio Muitas vezes Vem da depressão E a depressão É uma doença Que tem que ser tratada Como qualquer outra Doença O novembro azul É contra o câncer De próstata Diego Aí vamos lá Eu trouxe aqui Algumas informações Depois a gente vai Para a nossa gramática Tá gente O setembro azul Como vocês já falaram É uma campanha Criada com o intuito De informar As pessoas Sobre O suicídio Como isso Afeta as pessoas Que isso Gente Como o Rogério Colocou aí Não é Frescura Não é Bobagem Mas é sim Um caso de Vamos dizer assim Uma questão de Saúde pública Porque se a depressão É uma doença Que afeta O psicológico Da pessoa Que afeta a alma É uma doença Que tem que ser tratada Segundo o que eu pesquisei Mais de Oitocentas Mil Pessoas Tiram Tiram a própria vida Todos os anos Gente É muita gente Outra coisa Que eu pesquisei Que O suicídio É a segunda Causa A segunda Maior causa De morte Entre jovens De 15 Até 29 anos Ou seja Muita gente Né gente Muita gente É se suicida Entre essas pessoas Jovens Adultos Né Aí o que é que a gente Pode fazer Eu quero Saber de vocês Eu trouxe duas perguntas Aqui pra fazer pra vocês Como ajudar E o que não se deve fazer Com alguém Né Que tem depressão Com alguém Que já pensou Em tirar a própria vida Gente O que a gente pode fazer E o que a gente Não deve fazer Jamais Pois é Infelizmente Muitas pessoas Vêm Dessa forma Né Pode sim Maria Ô tia Assim Pra gente Na minha opinião Pra gente Ajudar uma pessoa Que tá com depressão É Nós já vamos Conversar com essa pessoa É Pedir pra ela Expressar tudo Que ela tá sentindo E tentar ajudar E E pra não dificultar A vida dessa pessoa É Nós podemos Procurar Pessoas especializadas Nisso Nunca dizer que isso é besteira Porque É A pessoa pode Tá sentindo E muitas vezes Nós não estamos sentindo A dor dela E se nós dissermos Pra pessoa Que isso é uma besteira Vai se sentir É Ruim Mais ainda E Pode acarretar Também outras doenças Com certeza Maria Se a pessoa já não está bem Né A pessoa está mal Né Se sentindo mal Se sente Não sabe o sentido da vida Né E outra pessoa chega Ai Que besteira Isso é besteira Isso é frescura Isso não é nada A pessoa com certeza Vai se sentir pior Ainda Né gente Mas uma pessoa Que falou uma coisa dessa Essa pessoa Não sabe nem o que é Que ela está falando A Raíssa colocou aí Com o avanço das novas tecnologias Problemas Né Que antes eram desconhecidos Ganharam Visibilidade Por exemplo Aqueles ligados De satanatiz Tornos mentais Podem ser citados Fenômenos como O jogo da baleia azul Né Que todo mundo já ouviu falar E da série Os 13 portês Que eu acredito Que algumas pessoas Aqui já assistiram Que por meio de uma difusão Rápida Dividiram e influenciaram Opiniões ao redor do globo Dito isso É de extrema importância A discussão de temas Relativos ao É Ao bem mestral Emocional da população Que foi negligenciado Ao longo dos anos Realmente é Totalmente negligenciado Porque infelizmente O governo Né As pessoas Ainda não veem Não veem É isso Como um caso De saúde Gente É um caso De saúde Saúde Mental Saúde Psicológica É algo muito Sério Né O Pablo colocou Aí É Temos que conversar Com a pessoa Né Nem chorar Perto dela Não podemos falar Que é besteira E também procurar A ajuda de outras pessoas Né E principalmente Procurar Mesmo se você For amigo de alguém Que esteja passando por isso Ou se a gente está passando por isso É importante os amigos A família Mas também é importante Procurar ajuda Especializada Né De um profissional Que é algo Muito Muito sério Tem várias brincadeiras Né Entre aspas Que de brincadeira Né Não tem nada Gente São coisas bastante Sérias Né Pronto Onde eu pesquisei Raíssa Também foi na OMS Né Que é a Organização Mundial da Saúde A Lara Isabelle Colocou o seguinte Conversar Entender o que se passa Na mente da pessoa Mostrar que você está Do lado dela Não abandonar E falar que aquilo É importante Né Você nunca deve dizer Que aquilo é uma bobagem Que aquilo não é importante Né Então essas são Algumas coisas simples Que a gente pode fazer Para ajudar O fato de você ouvir De você estar do lado Do seu amigo De um familiar Né Quando isso acontece É bem Interessante A gente tem que sim Estar do lado Dessas pessoas Certo gente E se você conhece Alguém Que é assim Ou se você já passou Por alguma coisa Parecida com a Que desse rapaz Do vídeo Que eu trouxe Para vocês É importante Procurar ajuda Médica Né Exatamente Diego É isso mesmo Né Motiva a pessoa A não querer Motivar Motivos né É É Mas o vídeo Que eu trouxe Para vocês Assistiram Foi realmente Um vídeo Para motivar Vocês Né É Para a gente Refletir sobre Esse assunto É um assunto Super interessante Super importante Que todo mundo Tem que discutir Todas as vidas Tem valor E é E é É normal Todo mundo Passar por Algum momento De dificuldade Na vida Gente É É normal A gente se sentir Triste De vez em quando Né Mas a gente Sempre Né Deve procurar A ajuda De alguém Que a gente Confia De um pai De uma mãe De um amigo De um tio De alguém Em que a gente Confia Certo Então quis trazer isso Para a gente Iniciar a aula de hoje Né O debate com vocês Sempre é muito bom Porque vocês participam Bastante Gostei muito Da participação Né Nossa É Bem triste Né Walter É uma situação Bem triste E a gente Vê isso A gente vê Isso na televisão Mas é muito difícil Quando a gente vê Uma pessoa Que está próxima Né É verdade Raíssa Às vezes você Imagina Nem Você nem sabe Né Tudo bem Isabelle É Às vezes você Nem sabe Né Que a pessoa Passa por aquilo Mas a pessoa Está passando Por aquilo Né É verdade Anara A pessoa Brinca Rir Conversa Nem sempre É uma pessoa Que tem da pressão Que sofre De ansiedade Aquela pessoa Que vai estar triste Nos cantos Né Você vê E você acha Que a pessoa Está Está bem Está feliz Está normal Mas muitas vezes Né Só a pessoa Sabe O que é Que ela está Passando E por que eu Eu digo Que é Que é Um problema De saúde Pública Porque tem Que ser tratado Como uma Como tal Né A gente tem Que ser tratado Tem que ter Um especialista Um psicólogo Se for preciso Né Uma ajuda Profissional Realmente É uma terapia Que nem no vídeo O que foi Que o rapaz Do vídeo Falou Ele falou Que a dor Não foi embora Completamente Que às vezes Ele ainda Se sente triste Né Mas o que é Ele precisa De conversa Ele precisa Da terapia Dele Ele precisa De orações Ele precisa De ânimo Né E todo ser humano É assim É tão bom Ser motivado Ser incentivado Ser ouvido Quem é que não gosta Disso Né Todo mundo gosta Disso A Bia colocou Né Que na maioria Das vezes A depressão Acontece Porque as pessoas Guardam sentimentos Para si mesmas Né Ou seja As pessoas Sentem Um vazio Sentem mal E não tem coragem Às vezes A pessoa até Quer contar Né Mas não tem coragem De contar Por quê? Por medo Do que as outras Pessoas vão falar Porque o ser humano Normalmente O ser humano É muito cruel Né Com os problemas Dos outros A gente às vezes É muito egoísta A gente às vezes Não quer Se colocar No lugar Do nosso colega Do nosso amigo Sim Nara Né Ansiedade Também é sério Né Aí a Nara Fez uma pergunta Se a ansiedade Também é algo sério Sim gente Ansiedade É algo muito sério Às vezes a gente Pensa que a ansiedade É por exemplo Deixa eu dar um exemplo Aqui pra vocês Amanhã É Eu vou pra praia E eu fico ansioso Pra ir pra praia Eu quero que chegue logo Depressão Gente Não é Ansiedade Não é só isso Ansiedade Pode causar Falta de ar Né Ansiedade Pode causar insônia Ansiedade Faz a pessoa Se sentir mal Ansiedade Faz a pessoa Muitas vezes Ter problemas sérios De saúde Né É Ansiedade Não é só você Ah Estou ansioso Pra ir pra praia Estou ansioso Pra isso Ansiedade Não é só isso Né E se a pessoa Não cuida Dessa ansiedade Né Não tenta trabalhar Isso Né Procura Uma ajuda Médica Isso pode É Levar a outros Problemas muito mais sérios E isso gente Também As pessoas costumam dizer Que Isso é besteira Mas também Não é besteira Nada que você sente É besteira Tudo que a gente sente É sério Né Exatamente A pessoa sente Angústia Insônia Falta de ar Então isso gente É Não é besteira Isso é algo muito sério Né Que a gente tem que Realmente procurar Alguém que possa nos ajudar Por isso que é interessante Né Apesar da fala do Walter Que foi muito boa Que a gente tem que pensar nisso Não só no mês de setembro A gente tem que pensar nisso Todos os dias Mas é bem interessante A gente poder Ter um dia pra falar disso Né gente É Por exemplo A gente tá numa aula De português Mas hoje a gente tem a oportunidade De falar sobre isso De discutir sobre isso E eu acho isso Muito válido Né Gosto muito de trocar Essas ideias com vocês Né Porque a gente Português é importante Gramática é importante Com certeza Mas a gente falar de outros assuntos Também é muito importante Né Deixa eu ver O que foi que a Lara Isabelle Colocou Às vezes a ansiedade Cria depressão Né E acaba virando Os pensamentos suicidas Verdade Isabelle Né E realmente Atrapalhando Muito A pessoa Deixa eu Ver todos os comentários Daqui a pouco eu comento O Diego Colocou Deixa eu Não entendi tua pergunta Diego Tenta reformular Ou então me faz a pergunta No microfone Tá bom A Raíssa colocou A Júlia colocou No começo da quarentena Minha mãe Tão tensa Que se acordou E não conseguia sentir as pernas Acontece isso Também Né Nessa quarentena Muita gente Desenvolveu Alguns problemas Psicológicos Né Por quê? Por conta dessa situação Que nós estamos vivendo No começo da quarentena Né Que todo mundo Ficou muito aterrorizado Com muito medo Muitas pessoas Não tinham Ansiedade Né E começaram a desenvolver Quadros De depressão De ansiedade De insônia Né Pode ser Diego Também Pode ser É Isso A ansiedade Começa assim Né Mas às vezes A pessoa que é ansioso Ela nem Né Por exemplo Eu sou Todo mundo Eu Todo mundo é um pouco ansioso Por exemplo Quando tem uma viagem Muito boa pra fazer A gente fica com aquela Expectativa Mas às vezes a pessoa A pessoa que é ansiosa Ela nem sabe Né Por que é que ela está ansiosa Às vezes não vai pra lugar nenhum E ela não consegue entender O motivo da ansiedade dela Né E isso gera muitas coisas ruins Na pessoa A falta de ar Por exemplo Né Já está afetando Outras partes do corpo Da pessoa Além da própria mente Né Nessa quarentena Muita gente Por exemplo Eu nunca tive problema Com insônia Nunca Mas na quarentena Eu comecei a ter um problema De insônia E eu não conseguia Eu não Não entendia Né Por que é que eu estava Desenvolvendo esse problema De insônia Uma vez eu conversando Com outras pessoas Professores também Aí eles dizendo Que também estavam assim Por conta dessas aulas Né Que mudaram É A gente está trabalhando Em casa Mas é uma nova forma De trabalhar E aí que eu entendi Que talvez A minha insônia Estava sendo por quê? Por causa da rotina Que mudou Né Uma nova forma De viver Que a gente não estava Acostumado Então existem Vários fatores Gente A Maria colocou Pode dar Maria Pode dar Problemas de estômago Né gente Não A ansiedade A depressão Elas causam Muitos outros problemas Né É isso A pessoa tem medo Do futuro Mas O que é que a gente Por que é que a gente Está conversando isso Né Pode sim Maria Pode ficar à vontade Ô tia Todos os anos Eu comemoro Meu aniversário Com os meus familiares Ou com os meus amigos Esse ano Eu não pude comemorar Aí Eu só comemorei Com Tipo Eu só chamei Duas vizinhas Minhas Para comemorar E foi assim Uma coisa muito estranha Que aconteceu Porque Minha mãe Fez Fez Só arrumar A mesa E eu fiquei assim Muito ansiosa Eu comecei a passar mal Eu ficava sem ar Comecei a suar Aí Depois que cantou Os parabéns Eu fiquei bem E Nessa quarentena É Antes da quarentena Eu já tinha melhorado Muito a minha ansiedade Já Já estava bem Só que Depois que Eu fiquei em casa Por muito tempo Ela atacou E De uns dias Para cá Eu estou sentindo Muita dor de estômago E O meu pai Falou para mim Que Que A ansiedade Provavelmente Provocou isso E Muitas pessoas Acham que Isso é uma besteira Só que não é Que é assim Uma coisa Do nosso psicológico É muito estranho Com certeza Porque O nosso psicológico Gente Ele Comanda o nosso corpo Então quando a gente Não está bem psicologicamente O nosso corpo reage E a gente percebe isso No nosso próprio corpo Deixa eu ler aqui O que vocês colocaram Eu posso Colocar Lá no Google Sala de aula Tá Mariana Mas eu vou tentar Te explicar Diego colocou assim Quando Sofria Bully Me sentia Um lixo Mas foi Isso que me motivou A levantar E perceber Que eu tenho Uma longa vida Para seguir Com certeza Eu falo já Sobre isso Aí a Nara Colocou Imagina quem tem Depressão e ansiedade Juntos Como deve ser difícil Vamos lá Pronto A ansiedade Mariana É Causada Tem aquela ansiedade Que eu falei Para vocês Que é quando a gente Fica ansioso Que é normal Para ir para algum lugar Mas a ansiedade Vai muito além disso Ela causa problemas Às vezes a pessoa Nem sabe Por que ela está ansiosa Ela fica preocupada Com o futuro Como é que vai ser amanhã Fica preocupada Com várias coisas Por exemplo O exemplo Que a Maria Deu aí Por conta do aniversário Dela Que ela era acostumada Com muitas pessoas No aniversário E esse ano E esse ano Não pôde Por conta da quarentena Isso mexe Com o psicológico Da pessoa Causa insônia Causa dores Causa Inúmeras Inúmeras coisas Que atrapalham A pessoa ter uma vida Né Plena Uma vida Boa Certo Gente Mas eu trouxe o vídeo Eu trouxe essa discussão Para quê? Só para a gente Refletir sobre o assunto Refletir que isso Não é besteira Tá certo? Que isso não é falta de Deus Que isso não é frescura Que isso é um problema grave Que precisa ser trabalhado Que precisa ser conversado E que se for preciso Nós temos até Que buscar ajuda médica Isso não é vergonha A gente tem que ir para o psicólogo sim Tem que se tratar Tem que conversar com a mãe Tem que conversar com o pai Certo? E a gente tem que tratar isso Como uma forma séria Porque isso é Uma coisa séria Tá certo, gente? Ah Só para terminar Não sei se o professor Que vai dar aula Entrou Mas falar sobre o que o Iego Colocou, né? O Iego disse Que quando ele sofria bullying Ele ficava se sentindo Muito mal Mas depois Isso deu forças a ele Para ele perceber Que tem uma vida Para seguir Uma longa estrada Para seguir, gente E outra coisa Que pode ter a ver Com suicídio também Com a depressão Com a ansiedade É o bullying Que a gente também Daria para a gente Conversar uma aula toda Sobre isso Mas o que é que eu tenho Para falar sobre isso E Ego Para fechar, né? Minha aula Para terminar Porque eu já passei Dois minutos É que, gente Tudo que você não quer Para você Não faça com os outros Você gosta de ser ridicularizado Você gosta que as pessoas Riam de você Você gosta que as pessoas Façam piada com você Não Ninguém gosta Ninguém vai dizer que gosta Porque ninguém gosta Então você também Não deve fazer isso Com ninguém E todas as vidas Tem valor Tá certo, gente? O negro O branco O pardo O alto O magro O loiro O moreno Toda vida Tem valor Todos nós Temos o mesmo valor Tá certo, gente? Obrigada pela aula Obrigada pela participação De vocês Foi maravilhoso Um beijo, gente E até amanhã